O presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou domingo que não vai aceitar o pedido para a Turquia fechar uma base militar no Catar e considerou que o ultimato apresentado por quatro países árabes ao Emirado do Golfo, acusando-o de apoiar o terrorismo, era contrário ao direito internacional. Nós aprovamos e apreciamos a atitude do Catar contra a lista de 13 exigências. Consideramos que estas 13 exigências vão contra o direito internacional. Erdogan não deixou margem para dúvidas sobre a presença militar turca no Catar. Pedir-se à Turquia que retira as suas tropas do Catar é uma falta de respeito com a Turquia. Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein cortaram relações diplomáticas com o Catar. O encerramento da televisão Al Jazeera e o restringir das relações com o Irã estão entre as exigências. O que é a turquia que retira as nossas兩 grandes Olá pessoal Obrigada Y Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto